galera esse aqui é um Audi Q5 beleza é cliente trouxe com problema no teto então aí a gente tem que montar o teto do carro inteiro para tirar o teto solar beleza e aí aproveitando a deixa aqui e mostrando os acessos que o carro tem beleza aqui tá o airbag ó do lado do outro aqui atrás em cima do teto aqui ó tem acesso beleza tem vários acessos vários 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 e eu aqui a parte aqui também tem ó beleza só na ponta mesmo aqui só na ponta que é meio ruim de acesso mas as laterais aqui é tranquila entendeu material também aqui ó tem vários acessos lembrando que essa lateral aqui ela tem a chapa dupla entendeu aqui ó na ferramenta é bom poder perder de onde você colocar ela vai encostar aqui entendeu ela tem que entrar aqui ó tem que entrar no próximo foro aí ela dá acesso ao teto aqui em cima entendeu quando ela não entrar ali ela não ela não dá acesso já esses pequenos aqui ó o acerto já é direto entendeu esse outro aqui é igual da é o de lá ó entende e aqui na frente também tem acesso demais 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 acesso para o teto e na frente tem os furos e da lateral mesmo lembrando que o único ruim é que ó se o amassado for nessa nessa base que você não precisa nem tentar fazer por dentro porque aqui aqui a chapa dupla não dá para fazer aí dois centímetros para frente já tem furo tem furo e já consegue fazer beleza mas essa parte aqui ó essa parte inteira aqui do teto e ó tem acesso beleza beleza aqui na frente no teto aqui ela chega em qualquer lugar aqui da distância aqui do teto chega tranquilo tranquilo beleza e aqui atrás já tem acesso bem tranquilo entendeu um acesso beleza aqui ó que tem furo aqui tem acesso de casca aqui dentro aqui ó tem acesso beleza entendeu então é tranquilo e é isso aí aproveitando a deixa aí e embora bora bora valeu tamo junto e aí e aí